Se eu não posso ter Mas até quando mais ficar imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que eu não cabia nessa mala aí também? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que eu não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que eu não cabia nessa mala aí também? Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e o meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que eu não cabia nessa mala aí também? E eu não tô bem Será que eu não cabia nessa mala aí também?